Você vai prender minha carteira? Vou, eu te chamei, eu não sou palhaço. Mas por que você sai do local aqui, meu amigo? Deu pra ti, se tu falar mais uma coisa eu vou te prender, tá? Mas eu não saí do local, eu vou no outro lado. Ei, fica quieto, já falei, não fala mais nada. Eu te chamei dez vezes ali. Então fica bem quieto, teu carro não vai ser vistoriado, tá? Vai assim pro pátio, se faltar qualquer coisa que tu for atrás de pôr de ação, eu vou entrar com mais uma ação contra ti. Como é que é o nome do senhor? Sargento Fantoni, eu sou responsável pelo trânsito de penha. A tua carteira vai levar vinte dias pra ir pra Itajaí, que eu vou mandar. Vai demorar. Vai lá, no teu advogado, cara o advogado, porque o advogado vai pagar uns dois contos pra ele te correr atrás, tudo isso. Que eu ia, tu é um babaca. Eu não tenho, seu trabalhador. Deu? O trabalhador tá aí, eu não preciso ensinar nada. Ninguém quer ir aqui de palhaçada. Mas eu tenho que ensinar alguma coisa? Tem um monte de pessoas aqui, ó. Tu não vai ensinar mais nada. Então, só esquece aí. Seu direito acabou quando não for ser visto no meu carro, amigo. Posso ir embora, então? Deve. Tá. A chave do carro, que tá aqui, né? Tá aí. Beleza. Não investiria comigo.